Música 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 Olha galera! Você tá reparando o quanto que esse meu bigode tá escroto? Pois é, foda-se! Eu não vou tirar! Ah, porque Lucas, você fez promessa? Não, eu simplesmente não vou tirar! Você me pergunta, vai tirar o bigode? Eu tenho duas opções de resposta, sim e não. Qual que eu escolhi? Não! Não vou tirar! Não vou tirar! Não vou tirar! Música Eu adoro, Anitta. Bateria da câmera acabou no meio da gravação! Antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar você de me seguir no Twitter porque lá eu posto muita coisa relacionada ao canal do que tá acontecendo nos bastidores e também você pode me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela agora essa mensagem sempre aparece no final do vídeo mas não é todo mundo que vê, então eu gostaria de reforçar pra vocês, vale a pena, eu sou muito legal Mano, eu tive um sonho louco hoje, tipo, mais louco que a Dilma Rousseff jogando Beyblade Foda-se! Ah, tem uma coisa engraçada que eu lembrei que eu tenho pra contar pra vocês. Se você tem mais de, sei lá 15 anos de idade, alguma vez você com certeza já foi no freezer lá pegar o seu pote de sorvete e quando você foi vendendo pote era feijão, né? Falei mais de 15 anos porque o pessoal mais novo nem deve se ligar nem deve saber mais o que que é sorvete o pessoal só fica nos smartphones, tablet, celular, internet Criança de hoje em dia ela não cai mais nesse tipo de coisa porque ela vê tudo na internet lá, ela fica naquela porra, aquele salário vai pegar o sorvete e tá no feijão ai que legal eu acho que não pega mais, mas enfim é incrível cara, como eu começo um raciocínio eu tenho um objetivo, é assim ó, você pega o carro você vai sair na rua, você quer chegar até o fim da rua, é o seu objetivo ali ó eu tô começando um assunto porque eu quero falar tal coisa, eu pego o carro e enfio no poste vocês viram né, o quanto eu demorei só pra exemplificar a história do sorvete que era feijão e isso nem é o que eu queria falar e agora filha da nossa bosta desse alarme nesse carro também caralho puta que pariu pinto eu lembro uma vez que tinha um copinho em cima da mesa do meu pai e eu era tipo um moleque de uns 10 anos sei lá ai eu tava todo correndo pra lá e pra cá, aquela criança retardada ficava mostrando a bunda o dia inteiro né dai eu parei e fiquei com maior sede meu rinho ai eu vi aquele copinho em cima da mesa do meu pai que era uma cor assim de urina que tinha dentro do copo ai eu olhei aquilo e pensei ai eu peguei o copo era 100% São Francisco Cachaça Cana sem brincadeira, acho que por uma semana eu fiquei com uma cara mais ou menos assim ó imagina, uma criança de 10 anos virando um shot de pinga assim pelo menos não era urina né, podia ser pior se bem que é teve uma vez também que eu fui fazer uma super banana split cortei bananas fatiadas caramelo, marshmallow, confeitos coloridos cobertura de todos os sabores várias bolas de sorvete ai eu falei calma ai que ta faltando uma coisa calma ai que ta faltando castanha de cajuda ai eu peguei um saquinho de castanha e despejei ai eu meti aquela colherada e enchei na boca era alho eu coloquei alho no sorvete eu coloquei alho no sorvete eu coloquei alho no sorvete você sabe o alho que eu to falando né aquele alho que parece muito castanha ai eu joguei toda minha banana split com vários caramelos, marshmallows, cobertura, bola de sorvete, banana, tudo fora você provavelmente sabe que eu tenho uma irmã mais nova na verdade eu tenho duas mais sérias eu tenho uma irmã mais nova e você deve saber também que um dia ela nasceu e um dia ela foi um bebê e depois ela foi um bebê maior e ai a minha mãe escovava os dentes dela né porque a pessoa não sabe escovar os dentes ainda ela escova minha mãe colocou a pasta na escova e começou a escovar os dentes da menina mãe o que você ta fazendo? ela estava escovando os dentes da menina com hipogloss ela tava é ela tava sim tudo bem eu entendo que a minha irmã tem uma puta cara de cu mas não precisa escovar os dentes da menina com hipogloss outra coisa que aconteceu comigo essa semana que foi bem triste na verdade essa daqui é a história mais triste que eu vou contar pra vocês a minha mãe ela resolveu lavar o quintal né mas porque que compra um cachorro que late? o cachorro vai ficar latindo agora então minha mãe decidiu que era dia de lavar o quintal ela queria lavar o quintal porque o quintal tava fedido esse cachorro além de latir ele caga também ele ficava fazendo cocô já bastava eu fazendo cocô no chão da casa agora tem um porra de um cachorro ai minha mãe lavou o quintal eu ia fazer alguma coisa eu não lembro o que era eu abri a porta pra ir pro quintal na hora que eu abri a porta eu vi a minha mãe viu a minha irmã viu também eu nunca vi eu nunca vi tanta barata na minha vida inteira eu juro por Deus eu vivi 20 anos nesse planeta eu nunca vi nada daquele jeito eram aproximadamente 46 baratas por centímetro quadrado saindo de uma porra de um bueiro eu entrei num desespero tão grande que eu só tenho um grito assim ai eu falei puta que pariu meu olha o tanto de barata ai minha mãe olhou pra mim e falou ai meu Deus do céu o que nós vamos fazer agora daí minha irmã olhou aquilo tudo e falou santa madre de Deus peguei um esprego e comecei a sair correndo peguei meu raio e eu nunca vi tanta barata na minha vida eu saia correndo e as baratas não morriam as baratas só andavam mais elas corriam elas voavam e eu não sabia o que fazer porque na hora que eu abri aquela porta eu olhei na parede assim tinha uma barata na parede que eu não sabia se era uma barata ou se era um cachorro o peixe era do tamanho dessa garrafa d'água a filha da puta ainda olhou pra mim eu meti a carinha pra fora da porta assim a barata só fez assim você deve concordar comigo que barata é o bicho mais asqueiroso do planeta terra é a coisa mais repugnante desse universo dessa galáxia quanto a isso eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida eu tenho dúvida você tem dúvida? eu tenho dúvida eu tenho dúvida eu falei não eu sou muito maior que esse bicho olha o meu tamanho esse bicho não vai fazer nada e esse bicho pode fazer comigo eu vou pegar minha chinela e eu vou matar um por um aí eu coloquei a minha cabecinha assim pra fora da porta mas nem fudendo que eu vou bater com meu chinelo nessa porra desse bicho aí que essa porra vai comer meu chinelo ainda fica com aquela porra daquelas anteninhas mexendo mano eu sou uma barata eu sou uma barata eu sou uma barata peguei a minha chinela e logo mandei assim ó cortei a cabeça da barata a cabeça dela caiu no chão assim ó aí a barata morreu né NÃO o bicho saiu andando mas saiu andando mais rápido do que o relâmpago marguins na hora que eu vi tava uma barata passando sem a cabeça assim ó ela virou pra mim e falou tchau aí eu olhei aquilo e falei não é possível minha vida tá virando um filme de terror eu não aí eu pareci o rambo só que com um raio de mata barata na mão eu saí pelo quintal assim ó era tanto veneno que quase que eu morri e as baratas ficaram vivas se vai jogando veneno nas baratas elas não morrem elas não morrem por nada cara tava tendo um enxame de barata na minha casa e eu não tinha o que fazer tudo isso porque no meu quintal tem um bueiro mano e tem tudo bueiro tava tendo a convenção das baratas o clube do livro das baratas eu sei que foi tanto veneno que eu taquei que passou a correr uma barata branca assim coberta de veneno parecia uma barata das neves a barata devia ta achando que era o Olaf do Frozen já né a ver na hora que ela ia virar pra mim ia falar ei adora braços quentinhos ai mas olha seu tamanho você é tão maior que a barata mano eu voo eu voo eu sei voar eu não sei voar e eu também não sei correr daquele jeito não isso vai falar que eu corro mais do que uma barata mas proporcionalmente você quer ver quem corre mais? se ela decide correr e me comer o meu cérebro o que que eu faço? o que que eu faço? que mano não eram as baratas normal não eram as baratas gigantes eram as baratas grandes e as baratas se comunicavam uma com a outra uma mexia anteninha pra outra e falava e ai suave beleza? as baratas devia ter até RG devia ter nome nem brincadeira eu posso ta ficando louco mas teve uma hora que eu escutei as baratas falar mano eu tava de boa assim então eu escutei um negócio assim ô ô ô Flavinha você vai comer aqueles lixo lá hoje? eu posso ta ficando louco né mas ai vai de você acreditar ou não ai eu acho que a barata ta louco mas então é isso ai pessoal eu vou ficando por aqui vou falar de novo pra vocês me acompanharem nas redes sociais dessa vez elas estão todas aqui e isso é muito importante e aí e aí